Na reflexão de hoje, uma recomendação importante ao motorista que depende do veículo de passageiros ou de carga para sustento do seu lar, de sua família e que neste momento está se preparando para mais uma viagem. Cuide bem deste meio de transporte, mantenha os itens de segurança em bom estado. Lembre-se, sua segurança dos passageiros, da carga e do veículo são essenciais. Zere também pela cortesia e o bom relacionamento com seus colegas motoristas. A igreja apostólica deseja que Deus sempre esteja ao seu lado, guiando, protegendo e iluminando seus caminhos de dia e de noite. Crê e conserve sempre em seu coração a fé e Maria Santíssima em Jesus, na Santa Vó Rosa, no profeta Santo Irmão Aldo e nos santos e anjos dos céus. Boa viagem!